Fala galera do VGBR, eu sou Atila Greff e estou acompanhado hoje de meu amigo Bernardo Dabu, saudações! E a gente vai falar um pouquinho do que a gente achou do Project Scorpion Hoje o Digital Foundry revelou as specs do console, as características técnicas dele E com isso a gente consegue antecipar um pouquinho o que ele vai ser capaz de fazer Como é que vão ser os jogos dele, se ele vai realmente rodar 4K nativo E isso daí até já foi confirmado E eu chamei o Dabu, que é um parceiro nosso aí do 10 de 10 Porque ele é um dos caras que mais conhece de Xbox do Brasil, eu diria O cara manja muito da marca Pode-se dizer que eu acompanho o Xbox há bastante tempo E é um cara que vai dar uma opinião não de fanboy Também isso que é legal, apesar dele ser bastante fã da marca Ele é um cara bem pé no chão E nesse bate-papo tentar definir o que a gente acha que vai ser esse Project Scorpion no fim das contas Exatamente, e também tem umas teorias do futuro aí, que vem pela frente e tal Bom, antes de mais nada então, vamos ler aí Quais são afinal as características desse console mais poderoso do mundo que a Microsoft está trazendo De cara eles já dão alguns números Na verdade o videogame virou muito questão de número atualmente, né? Isso é uma coisa que eu não gosto muito Eu acho que o pessoal bota muita ênfase em poder de processamento e talalá, só o quê Pra mim é tudo sobre os jogos, cara Se o jogo é maneiro Quem precisa de um gráfico mega boga se você tem um jogo que tem um gameplay foda, sabe? Eu sou dessa linha de pensamento Exatamente, eu concordo 100% com você Mas também a gente tem casos que a falta de poder e o gráfico também prejudica, né? Então eu acho que tem que ter um equilíbrio na história E focar só em números também não é interessante Mas é claro que a Microsoft há dois meses de 3 não vai mostrar os jogos e nada Eles estão criando todo um hype E hoje em dia, como a Sony mesmo provou com o Playstation 4 E com o 1080p em todos os jogos forçado Números acabam vendendo Então a Microsoft adotou a mesma estratégia E já deu alguns números de cara aí do console mais poderoso do mundo Eles estão prometendo game em 4K nativo Com 6 Teraflops de poder Isso seria equivalente a uma 1070 Até hoje A gente descobriu que hoje essa placa dele vai ser superior a 1070 do PC É uma grosseria isso 8 núcleos de CPU Com 2.3 GHz, né? Sendo que o PS4 Pro tem 2.1 Exatamente E 12 GB GDDR5 Pois é Cara, esse número 12 Porque assim, eu tô muito acostumado Principalmente quando se fala de memória Só que eu tô acostumado a ver 4, 8, 16 Isso que eu quis dizer Na verdade ele dobra a escalona, né? É, exatamente Eles mostraram também uma imagem do Forza rodando em 60 quadros e em 4K Isso eu achei, acho que de todo o anúncio isso foi o mais impressionante Porque explicar pro público 4K em 60 quadros é um negócio que nem no PC funciona direito ainda É, porque assim, não faz sentido você... Que nem aquela conferência do PS4 Pro Eles falam, não, porque o jogo tá rodando em 4K, só que... Mas a maioria das pessoas assistindo online não tá assistindo no monitor 4K Então pra elas vai ser 1080 igual, entendeu? E no caso do Scorpio, eu achei isso bastante impressionante Porque Forza é um jogo de uma fidelidade gráfica e um realismo absurdo O gráfico é muito bom E a gente tá vendo um dos primeiros jogos do console já Com uma imagem ali mostrando 4K jogável e 60 quadros, né? Não vai ter aquele lance de você ter que escolher No PC hoje em dia, muita gente escolhe na hora de jogar 4K com uma 1080, com uma 1070 Os caras fazem opções, diminuem um pouco as configurações gráficas lá E jogam 4K, 30 quadros, com mais tudo... Às vezes no médio, high, mas não no ultra, entendeu? Pra jogar no ultra hoje, em 4K, pra você ter uma ideia no PC Você precisa de uma 1080 Ti, que é uma placa de mais de mil dólares Né? É uma placa que recém saiu Acho que você consegue fazer com duas 1080 em slider É, exatamente, só que também fica um custo bem elevado Ah, é? O preço dessas duas é uma grosseria O que é interessante na proposta da Microsoft E o que impressiona é ver um console que tá vindo com essa pegada De fazer 4K, 60 FPS E tem que custar menos de 500 dólares, cara Senão a gente sabe que não funciona O mercado de consoles... A Sony aprendeu isso aí a duras penas com o PlayStation 3 Lançando a 599, demorou pra recuperar Nossa senhora, isso aí foi um tiro no pé Pois é, a Microsoft já deve ter aprendido com esse erro aí do concorrente E deve manter aí o preço, no máximo, 4,99 Embora eu ainda ache caro comparando com o concorrente Que no caso dele é o PlayStation 4 Pro Ah, mas ele é melhor que o PlayStation 4 Pro Tudo bem, cara, mas ali ó, na hora do varejo ali, na decisão de compra O preço eu acho que é o fator que mais influencia, né A gente já discutiu isso em alguns outros podcasts Mas e aí, Bernardo, quais são as suas expectativas e impressões iniciais aí? Olha, minha primeira impressão é que é um console muito poderoso É um ogro Não tem como discutir isso Esse console é de longe o mais poderoso no mercado agora E eu não duvido que você consiga fazer coisas impressionantes com ele Porém, é que nem eu falei no início aqui do vídeo, né Falando que eu defendo muito que Fidelidade gráfica não importa tanto O mais importante são os jogos Tipo, você pode ter esse console De, sei lá, 500 dólares por 500 dólares Tem um console que roda Forza 4K, 100 FPS, beleza Mas você só tem Forza pra jogar, e aí? Entendeu? É o mesmo problema do Switch agora O Switch, eu achei o conceito do Switch irado Pô, você pode jogar na TV, jogar na mão Apoiar na TV, na mesa e jogar com os Joy-Cons Mas não tem jogo ainda Então pra que eu vou comprar? Ah, se eu vou jogar, tipo, 3 semanas de Zelda E aí não tem mais nada pra jogar, entendeu? Eu não sei É claro, a gente tá falando de jogos E a Microsoft deve ter um line-up aí Na verdade ela não deve Ela precisa ter um line-up Ela precisa Exato Não é questão de deve Ela precisa O PlayStation 4 Pro Apesar de ter as specs muito inferiores ao Scorpio Ele ainda é um console que tem uma porrada de títulos já anunciados E sabe lá Deus o que a Sony vai anunciar na E3, né Como é que é? Você tem, já tem o Anti-Arta de 4 Que bem ou mal Se você compra o PS4 Pro Você pode jogar o Anti-Arta de 4 Você tá vindo do Last of Us Part 2 aí Vai vir o... Nem lembro Spider-Man O Spider-Man, é Vai ter o God of War novo Que com certeza eles vão fazer uma parada maneira pro PS4 Pro, entendeu? Então assim Tem muito jogo maneiro por vir pelo PS4 Pois é, Microsoft Halo 6 não basta, cara Aliás, basta Basta, basta, basta Se for bom Se for bom Chama a Band pra fazer que basta É tipo isso É, então Não, mas eu estou ocupado de fazer o Destiny 2, cara Não, cara A Microsoft é a única empresa que pode chegar pra Band e falar Porra, quanto custa pra engavitar essa merda desse Destiny 2 aí? Então é isso que eu quero Faz o Halo 6 aí e tá tudo certo Não, pô, é fácil Só tipo o Destiny 2, ele vai lançar agora esse ano Aí começa a produzir agora o Halo 6, a Band Pronto, perfeito, olha só Todo mundo sai feliz A Microsoft tá planejando lançar o Scorpion aí pro final de 2017, né? Uhum A gente imagina que eles tem que ter títulos pro console Apesar deles baterem na tecla de que o console não vai ter exclusivos e blá 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 Mas tem que ter coisas que justifiquem, né, cara? Não adianta você fazer um puta hardware pra ficar rodando o mesmo jogo no Xbox One e no Scorpion, né? Eu acho que isso não faz sentido Eu não acho que eles não vão ter exclusivos Eu acho que, tipo, eles vão ter exclusivos, mas vai ser aquela coisa Que vai lançar pra Xbox e pra PC E, na minha opinião, esse console tá mirando numa galera que gosta muito de PC gaming pela fidelidade gráfica Mas não tem dinheiro pra investir num Core i7 de última geração Numa 1080 Ti, numa... sei lá Tipo, em memória SSD pra instalar o jogo, sabe? É uma galera que não tem como investir nisso Então o console vai ser um meio termo Uma coisa me empolgou muito A gente tá vendo aí, é a primeira vez desde 2005 e 2006 Que o console volta a passar o PC em capacidades técnicas, né? Claro, dadas as devidas proporções Mas se a gente lembrar, em 2006, tinha até um gráfico da NVIDIA disso Eu vou tentar achar e botar no vídeo Mas em 2006 foi a última vez que o número de polígonos, efeitos e tudo mais num console Passou o que você tinha no PC E isso aconteceu com Gears of War 1 no Xbox 360 É... me empolga saber que a gente tá vendo um console que, de novo, tá chegando e batendo pau na mesa Né? Vai chegar, ó... a gente... tá, pega tua placa de mil dólares aí, não importa A gente tá aqui com um console que é uma solução pra 4K viável, sem engasgar e 60 FPS Isso daí pra mim é um negócio... Tipo, depois e agora, Master Race? Claro que daqui a, sei lá, seis meses, até o final do ano, a NVIDIA pode lançar uma versão nova da placa dela Isso aí é o jeito que a tecnologia funciona A tecnologia lança hoje, pra amanhã tá defasada e depois de amanhã vir alguma coisa melhor A gente sabe disso Mas é que no longo prazo, é muito interessante ver Porque o console, ele sempre se porta de maneira diferente do PC, né, cara? O hardware do console, ele tem que durar mais, né? Então, ver um Project Scorpio com toda essa capacidade dá até aquela esperança de Porra, será que esse console aí vai durar aí 8 anos, 10 anos, né? Fazer alguma coisa diferente dos outros Porque, fato é, upgrade de console é muito tosco, né, cara? Na boa Telefone, você até entende, sabe? Eu não concordo, eu gosto de esperar um pouco antes de comprar um telefone novo, né? Pra ter evoluções significativas antes de fazer uma troca Mas console, eu não sei, cara A gente tá muito acostumado com esse ciclo de vida de 7 anos do console Antes era menos, mas assim, um ciclo de vida maior Então, dar dois anos e comprar um console novo, sei lá, é estranho, é estranho, no mínimo Mas a verdade é, cara, não adianta ter só poder, né? A gente sabe disso Se não tiver os jogos, se não tiver os jogos, a Microsoft vai penar de novo aí Eu sei que faltam dois meses P3, eles não vão anunciar nada Mas o meu lado mais realista fica um pouco, vamos dizer assim, chateado de novo O carro-chefe pra mostrar o videogame é Forza, entendeu? Porra, a gente tem Forza todos os anos Já tem o quê? Uns 5 anos, uns 4 anos É, não, isso é meio preocupante Mas por outro lado, uma coisa é que, eu até tava falando contigo isso antes, né? A gente começar a gravar Eu tô com um pouco de esperança porque, assim Eles lançaram essa informação agora É o quê? Dois meses antes da 3, né? Isso já libera uns 15 minutos da apresentação deles Da E3 Pra poder dedicar completamente a jogos, entendeu? É isso mesmo, né? Isso me dá esperança Exatamente, eles têm que chegar nessa E3 E fazer o que a Sony fez nos últimos 2 anos na conferência da E3 dela Só assim que eu consigo ver eles se recuperando, entendeu? Cara, se Battletoads não vim dessa vez, acho que não vem mais, né, velho? Porque, porra, já... Cara, um Banjo-Kazoo em novo, pelo amor de Deus Mas, realmente, eu queria ver a Microsoft mais agressiva Assim como ela está sendo agressiva no hardware Eu queria ver ela ser agressiva em software E, sei lá, anunciar a compra de uma empresa Ou mais investimento em estudos de produção Diversificar, terceirizar a produção de seus jogos Fazer alguma coisa diferente Porque a receita do Xbox One E não provou ser de sucesso, né? Tanto que a gente tá vendo aí As vendas mostram isso claramente Apesar do console estar ali no mercado Ser um player e receber os títulos Na questão de venda Ele toma pau todo mês do Play 4 É, é aquele negócio Tem uma concepção errada Que todo mundo acha que o Xbox One É um fracasso Não é um fracasso Tá longe de ser um fracasso Ele vende muito bem até Só que ele nem se compara com o PS4 O PS4 tá em outro nível Cara, eu vou fazer uma comparação muito grotesca aqui Mas eu acho que em algum momento ela até cabe O Xbox One está para o PlayStation 4 Assim como o PlayStation Portable estava para o DS E assim como o Vita ficou para o 3DS É meio que isso Então, é um bom console Tem bons títulos Oferece boas possibilidades para os jogadores Mas não é o top de linha E o Play 4 hoje é o top de linha Ali em termos de line-up A gente tem a quantidade de jogos Que a Sony anunciou, lançou E os exclusivos de peso Fazem a diferença Na hora da decisão de compra Por mais que você, caixista Não queira reconhecer ou aceitar É brabo Mas é que é o negócio que eu falo Eu gosto muito de Xbox Gosto pra caralho Compro, jogo jogos Fico feliz Mas assim Não tem porque você ter uma lealdade Até a morte para uma marca Entendeu? Não faz sentido isso Exato Tipo, você pode gostar muito da parada Mas entenda que Ela pode não ser a melhor Acontece Entenda que quando as empresas brigam entre elas Quem ganha somos nós Exatamente Bom, é isso Então Vamos ficando por aqui Quer falar mais alguma coisa, Bernardo? Não, acho que é meio que isso A gente já cobriu tudo Até saiu um pouco da pauta já Saiu um pouco da pauta Deu uma devagada Mas sempre é legal Bom Não, é uma conversa maneira, pô É, então Deixe seus comentários aí Fala o que você acha O que vai ter aí do Scorpio Se quiser arriscar algum jogo Alguma coisa Eu acho que vai ter Sei lá Um teaser de Halo Claro Né Isso aí não tem nem como Eu também acho Eu também acho E Forza Vai ser Qual que é o Cara, olha que terror Agora é Forza 7, né O próximo É 7 Caralho A que ponto chegamos É, pois é E o Gran Turismo Tá no esporte, né GT Sport Pelo menos eles foram Mais inteligentes, né Eles não deixaram a franquia Crescer muito ali Vamos ver Enfim Deixe seus comentários Sua opinião aí E não deixe de conferir lá O VGBR.com E também o 10 de 10 Que é o puta trabalho aí Que o Bernardo faz Com a equipe dele E é isso aí Beleza? Então Acho Só vê-lo pelo convite aí Sempre que precisar É só chamar Beleza, então Valeu e até a próxima, galera